Oi gente, o vídeo de hoje é dessa lata de biscoito que eu decorei ela e transformei nessa linda lata aqui se você gostar desse vídeo não se esqueça de dar um joinha para mim, subscrever o meu canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeo de artesanato e culinária aqui do meu canal a lata de biscoito de bolacha que comprei no supermercado agora para o natal e que acabou e agora eu vou usar esta lata e vou decorar ela este papel aqui olha é um papel adesivo para decorar a minha latinha eu cortei uma tira do meu papel que ela é daqui para cá porque aqui vai ficar tampa da minha lata então eu cortei uma tira que pegue só esse pedaço aqui e que circula a lata toda e vou começar a colar ela aqui na minha latinha Tchau! E assim ficou pronto. Passei a fita em volta aqui da minha lata toda. Já colou a marca aqui da lata e os desenhos que tinha e ficou assim. Essa parte azul aqui eu quero deixar ela mesmo. Eu quero a minha lata assim com esse azul que é bonito. Tem uns desenhos assim, uns detalhes nele. Para a tampa, uma parte redondinha assim e vou colar ela aqui em cima aqui na minha tampa. Por enquanto a minha lata está assim. Já coloquei aqui o papel aqui e já coloquei o papel aqui na lateral. Agora eu vou usar fitas e pedrinhas para decorar a minha lata. Vou usar essas pedrinhas aqui e colocar elas aqui na lateral aqui da tampa da minha lata. Para as pedrinhas aqui também na lateral aqui da minha latinha. Aqui no meio da tampa aqui eu coloquei um coraçãozinho de pedraria. Um coração bem bonitinho que eu tinha aqui. Aqui na lateral da tampa da minha latinha eu vou colar esta fita que é uma fita de gurguron. Estou colando com fita dupla face. Passei a fita dupla face e agora estou colando a fita aqui em cima. Vou colocar também umas pedrinhas azuis bem aqui no fim aqui da minha fita. Eu comecei a colar e vou colar na lateral toda. Passei uma fita de gurguron e passei pedrinha aqui em toda a volta aqui na tampinha da minha lata. Pedrinha azul. Pedrinha azul em toda a volta aqui da minha latinha. Minha latinha decorada ficou assim. Aqui eu coloquei essas pedrinhas azuis. Aqui eu coloquei essas coloridas. E embaixo também eu coloquei azuis e coloridas em toda a volta da minha lata. Aqui eu forrei com o papel adesivo. O contact adesivo. Aqui eu coloquei uma florzinha aqui para dar um charmezinho. Em cima eu coloquei o coraçãozinho. Coloquei também essas pedrinhas aqui. Aqui eu forrei com o mesmo papel que eu forrei aqui lateral. O mesmo contact que eu forrei a lateral, eu forrei aqui a tampa da minha lata. Ficou assim. Vocês sabem, eu adoro reciclar as coisas que eu tenho em casa. Então eu tinha essa lata aqui de bolacha. E resolvi transformar ela nessa linda lata aqui. Que dá para guardar aqui trufas maravilhosas, bombons. E um monte de outras coisas, o que vocês quiserem também. Dentro ela é assim. Tampada ela aqui. Dá para fazer uns biscoitos bem gostosos ou sequilhos. Colocar nessa lata e presentear alguém. Obrigada gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.